Um pouco de história pra minha tia Raquel. Vou contar. Qual história? Cãozinho! Olá, eu sou o Cãozinho. Tenho os dentes grandes e músculos fortes. Adoro me divertir, correndo e saltando por aí, sobre as minhas quatro partes. Sou conhecido por ser da família dos lobos, por isso tenho visão e olfato aluçados. Tenho uma família linda, papai, mamãe e dois irmãozinhos que nasceram junto comigo. Eu sou inteligente, corajoso, leal e compreensivo. Dizem que sou o melhor amigo do homem. Um dos meus passatempos preferidos é brincar de pega-pega com os gatinhos. Também adoro comer verduras fresquinhas. Existem várias raças de cãezinhos com cores diferentes. Posso viver de 10 a 14 anos, ou quem sabe um pouco mais. Posso ser treinado, pois aprendo rapidinho. Sou um bom companheiro para todas as horas. Adoro ver as pessoas sorrindo. Também ajudo os policiais no dia a dia, fazendo parte do pelotão canino. Sou um animal fantástico! Fantástico! E aí Tchau.